Olá meus queridos alunos, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de semântica, aula de número 3. Hoje nós veremos o que é homonímia e paronímia. Antes daquele pedido, pra você que ainda não está inscrito no canal, eu preciso da sua ajuda. Claro, nada mais justo. O canal está te ajudando, você está crescendo intelectualmente, está gostando das aulas, está tirando proveito. Nada mais justo do que você retribuir essa ajuda. Se inscrevendo no canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você já está inscrito e quer continuar colaborando, você pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais, que ajuda imensamente. E eu só tenho a agradecer. Homônimos, pessoal. Mais precisamente, homonímia. O que é homonímia? A parte da gramática que estuda os homônimos, mas o que vem a ser homônimos, professor? O conceito não é difícil, é fácil, mas alguns alunos têm uma certa dificuldade aqui em reconhecê-los. Homo quer dizer igual. Nimos quer dizer nomes. Nomes iguais, podemos dizer que são palavras iguais, digamos assim, que possuem uma certa semelhança. E essa semelhança pode ser no âmbito sonoro, ou seja, no som. Pode ser no âmbito gráfico, ou seja, na grafia ou na escrita, semelhança. Ou pode ser ainda no som e na grafia, no som e na escrita. Essas semelhanças se darão nesses três níveis aqui. E daqui vem os nomes, os palavrões que os alunos não gostam muito. Tá aqui, homônimos homófonos, homônimos homógrafos e homônimos perfeitos. É fácil, pessoal. Homônimo, palavras que possuem alguma semelhança. Agora, essa semelhança pode ser no som. Homo, fono. Homo é igual, fono é som. Ou seja, igual no som, pessoal. Homógrafo, homo é igual, grafo é escrita. Igual na escrita. Ou então, perfeitos, que são aquelas palavras que têm uma semelhança tanto no som quanto na grafia ou na escrita. Não é difícil, né, pessoal? Vamos definir melhor isso aqui. Tá aqui, homônimos homófonos, homônimos homógrafos e homônimos perfeitos. Sim, algumas bancas cobram. Querem que vocês saibam fazer essa distinção. E aqui vocês vão ter que dar uma sentada, vão ter que copiar, vão ter que anotar. É importante, tá? Depois a gente vai ver como é que pode cair aí com algumas questões. Pois bem, homônimos homófonos. Nós já definimos a questão dos termos. Tá aqui, ó. São aquelas palavras que têm um som igual. Prestem bastante atenção. São acenda a escada e acenda a vela. O som é igual. Daí o nome homófonos. Acenda e acenda. Mas a escrita é diferente. Prestem atenção nisso. É só o som que é igual. Por isso que chamamos homófonos homófonos. Os homógrafos, o que vai acontecer? A escrita vai ser igual. Ó, eu começo sempre do começo. Começo e começo. Percebam que a escrita, a grafia é igual, mas o som é diferente, pessoal. Eles são iguais só na grafia. Daí o nome homógrafos. E aqui os perfeitos, que não trazem aí nenhuma dificuldade. A manga manchou a manga da blusa. Pelo contexto, deduz-se que é aquela manga, né? Quando a gente vai comer, mancha mesmo a roupa. Daí a gente fica todo amarelo. Som e grafia iguais. Aqui que o aluno tem uma grande dificuldade. Principalmente aqui, ó. As palavras são iguais. E aqui são iguais. Ah, são perfeitos? Aqui não são perfeitos. Por quê? Porque só a grafia é igual, mas o som é diferente, como a gente viu. Então, definam bem isso aqui, pessoal. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Olhando assim, parece. Mas não. Aqui é o contrário, tá? Se o som é igual, a grafia vai ser diferente. Olhem lá como é que tá escrito. Aqui tem um C e ali tem um SC. Se a grafia é igual, é igualzinha a grafia, mas o som é diferente. Aqui é o começo, ESSO. Sempre do começo. Aqui é ESSO. Tá? Começo e começo. Isso já basta pra diferenciar aí, né? De homônimos homófonos para homônimos homógrafos. Os perfeitos são fáceis, não são difíceis. Mas o aluno tende a olhar isso aqui. É perfeito. Não é perfeito, porque o som é diferente, né? Aqui sim é perfeito. É mesmo som e mesma grafia, tá? Então é bom vocês fazerem essa diferença porque algumas bancas cobram sim, tá? Daí um quadro bem explicativo aqui pra que vocês possam fazer essa diferença. Cuidado! O som é igual, mas a grafia é diferente. A grafia é igual, mas o som é diferente. Prestem atenção. Claro que não são só essas palavras aqui, né? Tem outras palavras também. E a paronímia, estudo os parônimos. São palavras parecidas. Não são sinônimos, tá? Os sinônimos são palavras com significados semelhantes, como a gente viu. Lembram? Os homônimos são palavras que têm uma certa semelhança, ou no som ou na grafia, ou no som e na grafia, né? E os parônimos são palavras parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Tá ali, ó. Deferir e diferir. Mudou de I pra I. De E pra I, né? Ó. Deferir é conceder e diferir é diferenciar. Dá pra ver que são palavras parecidas, com significados diferentes. Mandado. Mandato. Mandado com D, ordem judicial. Mandato com T, um tempo de permanência num cargo, né? Emergir e emergir. Aqui é um I, aqui é um E. Emergir é afundar e emergir é elevar algo acima do nível da água, né? Então é assim mesmo, pessoal. Os parônimos não têm dificuldade nenhuma. É mais fácil. Agora, a questão dos homônimos homógrafos, homônimos homófonos, homônimos perfeitos. E aí é que dá uma dificuldade, que o aluno tem uma certa dificuldade. Parônimos são, portanto, palavras de significado diferentes que apresentam grafia e pronúncia parecidas. Mas os significados são diferentes. Gravem isso, tá? Aqui é um exercício. Eu vou contar até cinco, vocês vão dar um pause. E aí vocês vão me dizer se são aqui, ó, homônimos homófonos, homônimos homógrafos, homônimos perfeitos ou parônimos, tá? Vamos definir pra ver se vocês pegaram direitinho. Se precisar, dê uma volta aí e assista a aula até aqui pra seguir adiante que a gente vai começar a fazer exercícios agora. Eu vou contar até cinco e vocês vão me dizer, tá? Se são o que tá aqui. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Resolveram? Pois bem, não é difícil, né, pessoal? Tá ali, ó. São, sadio e são, verbo ser. Percebam que as duas palavras têm o mesmo som e a mesma grafia. Os significados, claro, são diferentes. Homônimos perfeitos. Agora aqui, ó, almoço, tá ali, refeição. A refeição é almoço, né? O verbo almoçar é o almoço, tu almoças. É igualzinho a escrita, mas o som é diferente. Aqui é almoço e aqui é almoço. Então eu tenho um caso de homônimos homógrafos aqui, né? A grafia, a escrita é igual, né? Mas o som é diferente, tá? Acento, inflexão de voz e acento, banco. Percebam que o som é o mesmo, acento e acento. Mas a escrita é diferente, né? Homônimos homófonos. O som é igual, mas a escrita é diferente. Degradar, expulsar. E degradar significa desonrar. Aqui não tem jeito, né? Só pode ser parônimo, porque as palavras são parecidas. São só parecidas. Aqui tem um e e aqui tem um a. Os significados são diferentes, então eu tenho parônimos. Fácil, né, pessoal? Não é difícil. Acredito que não tenha sido difícil, tá? Considerando se o par de palavras eminentes e iminentes é correto afirmar que se trata de exemplo de... Vamos fazer? Eu vou contar até cinco, vocês vão dar um pause e vão resolver. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Fácil, né, pessoal? E e I. Percebam que são palavras parecidas. Quase iguais. E e I. Portanto, eu tenho um caso com certeza. Muda de E pra I. De paronímia, né, pessoal? Não pode ser antonímia. Não tem significados opostos. Não é sinonímia. Não tem o mesmo significado. Não é homonímia. Nem homofonia. Olha, uma coisa mais louca que a outra mais doida. É paronímia, com certeza. E uma última questão, só mais essa. Eu vou contar até cinco, vocês vão resolver e a gente já vai corrigir. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Acredito que vocês não tenham tido dificuldade. Vamos lá? A palavra tráfico. Tráfico. Não deve ser confundido com tráfego. O parônimo, né, de tráfico. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não paronímia? Parece tudo igual, né? Parece tudo igual. Pra que vocês vejam que tem que estudar sim. Aí é fácil. Tá aqui, ó. Aqui são todas parecidas. L, R, E, I, I. Aqui é L, R. Aqui é L, E, aqui é L, E, E, I, tá? Aqui parece que são parônimos também, né? São palavras parecidas. Mas não, prestem atenção. Extrato é o som das duas. O som é o mesmo. Se o som é o mesmo, eu tenho homônimos homófonos, pessoal. Tá? A grafia é diferente. Ó, aqui tem um S e aqui tem um X. Mas o som é igual, né? O som é igualzinho. Homônimos homófonos. Em todas as outras eu tenho palavras parecidas. Então a alternativa correta só pode ser A. Mas o aluno tem dificuldade sim. Mas acredito que se vocês revisarem a aula do início, vocês com certeza não vão mais ter dificuldades. Tá ok, pessoal? Eu vou pedir pra você que tá gostando das aulas do canal que se inscreva. Isso é importantíssimo pra ajudar o canal. Se você já tá inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo que ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer. É isso aí.